Depois de alguns dias passando mal, minha namorada cada vez mais dava indícios de que estava grávida. E apesar de quase sete anos juntos, nós dois somos muito novos para sermos pais. Mas não é porque não foi planejado que eu não vou ficar feliz se o teste der positivo, né? E eu vou te contar, eu já tava até fazendo plano, meu irmão. É isso aqui, ó. É isso que eu tenho aqui a presente. É a mamadeira. Uma... Uma... Madeira. Aí, ó. Primeira coisa. Primeira coisa que eu tenho que aprender é amamentar o meu filho quando ele nascer. Ó, e outra coisa. Falando em quando nascer, né? Eu tenho um amigo, vou pausar aqui. Eu tenho um amigo meu que ele tá prestes a ter um neném. Então ele já tá meio mais experiente do que eu nessa, né? Eu acho que eu vou ligar pra ele, tá ligado? Porque aí nessa eu consigo trocar uma ideia, entendeu? E aí quem sabe eu consiga, né, aprender um pouquinho com ele, tá ligado? É o Frank, tá ligado? Esse cara aqui estudou comigo desde o ensino fundamental, lá na minha cidade natal, tá ligado? Ele é meu brother. Ah, alô! Fala, gatão. Como é que você tá? Beleza? Tranquilidade, graças a Deus. Meu irmão, deixa eu te falar. Eu tenho uma novidade pra te contar aqui que eu vou jogar nos teus peitos agora. Posso falar? Eu e a Duda, a gente vai ter um neném, meu irmão. Tá ligado, filho? Ei, ei. Como eu sei que tu vai ser pai agora também. Hã? Quê? Mais uma criança. Mais uma criança, tá ligado? Como eu sei que tu também vai ser pai, né? Hã? É o quê? Você e o pai, tu tá ligado? É mais uma criança pra brincar com o Mikael. É, tá aí. Tá ligado, é isso. Ei, eu queria... Mano, é... Desculpa, eu tô... Eu tô nervoso porque eu acabei de descobrir. Acabei de descobrir. É... Como que foi quando tu descobriu? Eu tenho uma ideia. Quando eu descobri, a gente chegou, comprou um, comprou dois testes, não acreditou que fizemos mais dois. Aí, ó. Fiz, fez um. Eu também, eu também comprei, eu comprei dois, eu comprei dois. Eu vou até te mostrar qual foi que eu comprei, que é pra tu ter certeza que, ó, eu peguei um tal do, do, do grave teste aqui. A Duda tá gritando. Meu bem? Pera, pera aí, Frank, pera aí, a Duda tá gritando aqui. Calma aí, já, já eu te ligo de volta, já, já eu te ligo de volta. Calma aí, calma aí. Calma aí. Ué, o que aconteceu? O que é isso? É xixi. É... Não, eu já fiz, né, mas, né, não sei se... Cadê ele? Qual foi o resultado? Eu não potei ainda. Ué, pô, pensei que o resultado já tava, era pronto, pô. Não, eu não tava com vontade de fazer xixi. Ah, e tu ficou... Tu ficou esse tempo aí esperando o xixi vir, foi? Ué, eu bebi a água, esperei produzir o xixi. Espero produzir o xixi. Tá, e aí, agora, o que que tem que fazer? Tem que... Deixa eu ver o que que a gente... Ó, pela... É, dá licença aqui, tá, eu tô pegando o xixi. É... Tá, beleza. Xixi, olha, eu tô com o copo, sem querer. Tu fez? Porque eu não sabia o que... Ela é uma graça, né, gente? É uma graça essa menina, né? Olha aqui, ó, nível máximo. Nível máximo. É o que eu tinha já aqui, ó, porque eu não fiz só esse pouquinho de xixi. Aham, tá. E aí, agora tu vai colocar, é? É, só que eu tô nervosa. Bura mesmo, coloca louco, eu quero saber. É, é eu, eu... Pode botar, vai. Quer ajuda? Quer ajuda pra colocar? Vai, meu bem. Pai e mãe, tem que colocar junto. Vai. Aí, ó. Aí, aí. Beleza. Beleza. Aí tem que ficar de 3 a 5 segundos, aí depois tem que tirar e deixar... 3 a 5 segundos, vai. 1, 2, 3, 4, 5. Ai, tu viu? Deu? Deu? Não, eu tenho que esperar 5 minutos. Ué? Não, eu não acredito que foi nada. Por que eu vou te falar 3, 4, 5 segundos, pô? Não, eu tenho que esperar o xixi. Ah, tá. Então, então vamos deixar ele agindo aí, né? Não, agora... Não deu não, né? Não, agora eu vou deixar ele deitado. Eu vou deixar ele deitado. Ah, meu Deus do céu. Tá, eu tô nervoso, tô ficando nervoso. Bora, bora. Ué, tá limpando o xixi na perna? Não, que isso? Vai, os dois. Só a dúvida mesmo, né? Só a dúvida mesmo. Gente, eu sei que vocês... Eu sei... Eu... Eu... Era vendo como que... Como que aprendi a... Como que aprendi a... A amamentar. É, o Taibotequi, mamadeira. Tá bom. Tá, meu bem, ali... Ó, outra coisa que eu tava vendo aqui, ó. Fralda. Meu bem? Pensa num negócio caro, tá bom? Nós já vai ter que... Não dá uma semana. É, nós já tem que encomendar. Gente, eu sei que, assim... Muitos de vocês devem estar achando que a gente tá tranquilo com isso, né? Mas é que, na verdade, meu bem... Eu tô preparado. Eu tô preparado que venha com saúde, meu bem. Hã? Aí, ó... Também eu tava vendo o carrinho. O quê? Dois mil reais num carrinho de bebê? Não, meu bem. Esse não. Dois mil reais e esse aqui, ó. Esse não. Pega um aí de trezentos reais, quatrocentos, não sei. Não tem, não. Aqui, ó. Duzentos e cinquenta. Tá bom esse. Tá bom esse, meu bem. É. Você não quer o melhor pro seu filho, não? Eu quero o melhor pro meu filho, meu bem. Então pega logo esse de dois mil aí. Já bota já pra... Pra... Pra comprar. Olha que brilhante. É isso. Que aconteceu? É. Ficou da esperança, gente. É. Eu... 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 Tu ouviu o que eu falei? Eu falei que eu tô preparado já, meu bem. Eu já tô preparado. Eu tô preparado, eu sinto isso no meu coração, que eu já estou preparado pra que o que o melhor, entendeu? Então, Deus... Tô puxando boas energias, entendeu? Tu só cuidou de gato. É. Eu não precisava falar disso, né, meu bem? Tá. Aí eu tava vendo o carrinho, tava vendo as fraldas e como amamentar, entendeu? Foi só isso que eu tava... Que eu tava vendo. Tá, enfim. Meu bem. O teste. Quanto tempo deu? 5 minutos. Não sei. Tu mediu? Cadê? Quanto tempo deu? Eu não... Não cronometrei. Boa. Meus parabéns. Muito bem. A função era só, você não... A função era minha. Eu já fiz o xixi, eu já abri e já botou palito. Não custava nada. Você vim e cronometrar o tempo. Tá. Vamos lá ver, então. Vamos lá ver, então. O que eu tenho que fazer daqui? Eu tenho que ligar pra minha mãe depois. Eu tenho que ligar pra minha mãe depois. O meu bem, como é que agora que tá o teste aí? Tu deixa eu ver qual que é o teste. Porque eu tô que fiz o xixi. Ora tu que fez o xixi. Bora, eu quero saber qual foi o resultado, meu irmão. Pô do céu, agora que deu mesmo. Agora que eu fiquei nervoso mesmo. Agora que eu tô nervoso mesmo. Se for filho e se for positivo e vier o filho, eu vou ter que assumir mesmo. E aí nós vamos ter que voltar pro Piauí ou vamos ter que ficar... O que? O que? Tá chorando? Não chora não, meu bem. Não chora não. Não chora não, senhor. Nós vamos ser papai, meu bem. Deu positivo, meu bem. Meu bem, este é muito bom. Deu positivo. E agora? Deu um. Um é sim? Um é sim? Um é negativo. É negativo? Um risquinho. É negativo. Um risquinho. Deu negativo, então. Foi só um susto. Foi só um susto, né? É, aí tem outra coisa que eu lembrei que eu não tava nervoso. Ah, negativo, não grávido. Noventa e nove vírgula nove por cento de precisão. Vai ser... Ah, não sei. É... Zero ponto um por cento. A não ser que isso daí seja o zero ponto um por cento. Isso daí vai dar positivo depois. Quer fazer o outro? Quem sabe a gente possa fazer o outro depois, né, meu bem? Não, mas não precisa fazer o outro. Ah, é? Por quê? Porque eu tô naqueles dias... Eu lembrei. Aqueles dias... Aquele dia do quê? Aqueles dias vermelhos e sangrentos... Entendi. É... Eu não tava lembrando. Então, quer dizer que a gente fez um teste de gravidez e você não ia ficar grávida de jeito nenhum porque você tá naqueles dias? É isso mesmo que você tá falando, meu bem? Como que tu esqueceu isso, minha princesinha linda? Mas a minha mamãe, quando ela ficou grávida da minha prima, ainda vinha aqueles dias, mas ela era grávida. Ela não para de me assustar, né? Ela não para de me assustar. Tá, então, ó. Vamos fechar isso daqui, né? Não vai ser dessa vez que a gente vai comprar fralda e carrinho e... Mas eu ainda tô mal. Ainda tá mal? Tô. Eu tenho que ficar sentindo verda. Eu quero que você... Chega, né? Poxa, não tá galo, tá? Não, eu ainda sou o neném. Ai, ai, neném. 22 anos, caralho. Foi só um susto. Lógico que se viesse mesmo, meu bem, ia ser bem-vindo, pô. Eu ia ser... Eu ia me amarrar em ser pai cedo, entendeu? Eu ia gostar muito. E você? Não tá bem? Não, né? Meu bem, vamos pro médico, então. Vamos pro médico, vamos descobrir o que que tá acontecendo. Se for intoxicação alimentar, você vai tomar um antibiótico. Ele vai te prescrever. Vamos nessa? Vai furar meu braço de novo. Vai furar o braço de novo, meu bem. Meu bem, é necessário. Vamos. Tá verde ainda, dá outra vez. Vamos no médico. Troca de roupa aí. Vamos no médico. E vamos descobrir o que que é isso daí, tá bom? Eu vou... Tenho que avisar o Franco que não é, porque eu falei pra ele que eu ia ser pai. Que? Falta o Franco? Falei. Eu falei pra ele que ia ser pai. Eu tava emocionado na hora. Foi mal, meu bem. Desculpa. Eu vou tentar falar com ele aqui agora. E... E eu vou mandar um áudio. É... Fala aí, irmão. Beleza? É... Alarme falso. Não teve filho nenhum, não. Tá bom? Foi mal aí. É. É. Enfim. É. Foi um susto, né? Acontece na vida de todo mundo. Vai deixando o like, se inscrevendo no canal. Amanhã tem vídeo novo. Todo dia tem vídeo novo nesse canal. Tamo junto. E até amanhã. Valeu? É nóis. Fui. Fui.